O que é isso? Ela soltou algum raio de controle da mente É, e só o meu discurso conseguiu quebrar o poder da lavagem cerebral Não foi o seu discurso Um outro truque? Não Aquela coisa que atira nos índios Chega, Coringa Não seria legal poder carregar a terra no nosso bolso? Eu tenho o mundo inteiro no meu bolso Eu tenho o mundo inteiro no meu bolso Coringa, cala a boca Esvazie os seus bolsos Não tem nada nos meus bolsos Então, me passa as suas roupas Eu acho que essa barganha não vai dar certo Quem são vocês? Quem sou eu? Pode me chamar de Coringa Vocês querem? Não importa o que nós queremos, mas o que você quer Seu inimigo! Lanterna, V Foi só uma piada Então vocês acham engraçado fazer os outros perderem tempo? Sim